Eu sou Brenda Maria, tenho 24 anos, sou natural de Itaituba. Eu me recordo muito bem do dia, que foi dia 18 de novembro de 2020, no meio de toda a pandemia e tudo que aconteceu durante esse ano de 2020. Eu tive uma crise, onde a partir daquele dia eu considero que eu não voltei mais a ser uma pessoa normal, eu não consegui mais fazer as minhas atividades cotidianas, eu não consegui mais trabalhar e eu me vi ali perdendo todos os estímulos, toda a vontade de viver, onde eu acordava pela manhã e eu não conseguia me levantar, eu ficava ali me virando para um lado e para o outro, eu moro só com a minha filha e levantava muitas das vezes somente mesmo para dar alguma coisa para ela comer e comer alguma coisa também, mas não porque eu tivesse vontade de fazer aquilo, por pura obrigação mesmo, porque ali não tinha outra pessoa que pudesse fazer, mas totalmente sem estímulo. Então a depressão me tirou todos os estímulos, me tirou do meu trabalho, me tirou das minhas rotinas, me tirou dos cuidados que eu já tinha e tudo. Então eu vi a necessidade de ter um diagnóstico, de procurar um profissional, porque eu não conseguia entender o que estava acontecendo comigo. Eu começava a chorar, tipo, meio dia, ia parar lá para as 11 horas da noite e eu não conseguia, era uma coisa que eu não conseguia controlar. E foi daí que eu resolvi, né, colocar em prática todas as esferas da minha vida para poder ter um equilíbrio e conseguir sair da depressão sem ficar uma pessoa dependente de uma medicação. Então eu fui buscando alternativas, né, primeiramente a minha fé, o âmbito espiritual, e eu creio que eu fui agraciada, porque o psiquiatra dizia que mesmo com a medicação, eu ia começar a reagir com 15 dias e foi algo assim que com um mês sem a medicação eu já estava reagindo, eu já estava conseguindo voltar a fazer minha rotina. E eu fui pesquisando, fui tendo mais conhecimento em relação a isso, como a minha vida parou, eu fiquei sem trabalhar, então durante esse período eu não fiz outra coisa a não ser cuidar de mim. Mesmo sem estímulo, mas como eu via relatos, como eu tinha aquele conhecimento, eu tinha muita fé que aquilo ia funcionar, que aquilo ia dar certo para mim. E eu me apeguei primeiramente com Deus, né, e não posso deixar de dizer que toda honra e toda glória é dada a Ele, porque eu acredito nele como um ser maior, né, que comanda tudo na minha vida, nas nossas vidas. Então, primeiramente foi isso, e fui buscando cuidados em outras áreas, né, que tem que ter o equilíbrio, né, no físico, o mental, o espiritual. Então, eu comecei a fazer a psicoterapia, olhando para trás, olhando para esse problema, eu vi que teve vários fatores na minha vida, desde a infância, tem feridas que me trouxeram, que causaram essa depressão, que eu vinha carregando isso há anos. Então, quando o meu corpo não aguentou mais, que foi o ápice, foi quando eu fui diagnosticada, mais feridas mesmo emocionais, relacionamentos, relacionamentos abusivos. Então, tudo isso me desencadeou, né, junto com a questão de que eu sempre buscava um atalho, um esconderijo, e o meu esconderijo sempre foi o meu trabalho. Então, quando eu não estava bem, eu falei assim, não, eu vou trabalhar, né, se num domingo eu não estava bem, vinha aqueles pensamentos, eu não vou trabalhar. Então, sempre eu quis me esconder atrás do trabalho, e acabou que o trabalho virou o meu maior gatilho. Então, quando eu entrava ali no meu ambiente de trabalho, eu não conseguia. E aí foi onde eu me vi desesperada, porque... Porque eu já trabalhava há mais de quatro anos com a Desirê, sempre amei o meu trabalho, assim, de coração. Sempre trabalhei com beleza, com estética, assim, de forma formal, com a Desirê já há cinco anos no todo, mas de forma, assim, informal, desde os 14 anos, trabalhando, ajudando a minha mãe no salão, e sempre gostei muito de cuidar do outro. E quando eu me vi nessa situação de não conseguir mais fazer aquilo que eu tanto amava, eu fiquei desesperada, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu acreditei nisso a vida inteira, eu fiz isso a vida inteira, eu fiz planos, projetei, e agora eu não consigo fazer nada. E isso, pra mim, foi um desespero muito grande, né? Eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Mas, eu falei, não, tem que ter, tem solução, tem alternativa, e eu vou buscar. Eu não me conformo com a situação, eu não me conformo com isso que eu tô passando. Então, eu fui buscando, fui fazendo esse trajeto, né? E eu sempre dizia que eu queria me levantar, pra que eu pudesse levantar outras pessoas, pra que, através do meu testemunho, pra que, através de todo esse processo, outras pessoas, outras mulheres pudessem também se levantar, pudessem também enxergar, né? É uma nova forma de viver, uma nova forma de se cuidar, né? De olhar pra si com mais carinho, assim como eu fiz. Foi isso que me motivou a seguir. Isso que me motivou a estar aqui hoje, falando e dizendo que sim, que tem alternativas, sim, que a gente não pode desistir. Todas as pessoas, elas podem desistir da gente, mas nós não podemos desistir de nós mesmos e daquilo que a gente acredita. Então, foi isso que me motivou. Fazia mais ou menos uns três meses que já não havia, a Brenda já não tava trabalhando, já não havia produtividade, né, aqui na empresa. E aí ela chegou, ela viu que tava realmente complicado, né? Ela não conseguia ficar na empresa e ela pediu pra sair. Mas assim, como ela ficou muito, aquele período todo, ela fica, eu via que nela era uma coisa assim, era uma vontade de sair, mas uma vontade de permanecer junto, trabalhando em outra coisa. E aí, chegou um dia que a gente teve essa conversa dela, a questão dela sair, e que a gente adiava de um dia pro outro, né? E quando foi um dia, a gente falou amanhã, tipo, a gente vai ter que decidir, né? Vamos decidir, vamos conversar. Vamos conversar. E eu passei a noite praticamente toda acordada e eu mandei uma mensagem pra ela bem tarde, falando bem cedo pra gente conversar, né? Foi isso, né? E aí, como é que foi pra você sem isso? Bom, nesse dia eu pensei, eu falei, meu Deus, agora ou vai ou racha, né? Agora eu vim, na verdade, pronta pra ser demitida. Já tava com... Na minha cabeça era isso, porque eu tinha ciência da questão da produtividade da empresa, eu tinha ciência da responsabilidade que era o meu trabalho, que eu não tava mais conseguindo desenvolver. Então, eu fiquei... Falei, nossa, agora que é... Eu tinha certeza que ela ia me demitir, que ali a gente ia encerrar, porque... Eu não conseguia ficar no ambiente, eu criei a aversão ao ambiente. Então, mas ao mesmo tempo eu tinha essa sede de continuar trabalhando com isso. Eu sempre trabalhei na área da saúde, da beleza, por amor mesmo, sempre gostei muito. Então, eu sabia que eu queria continuar trabalhando, mas não da mesma forma. E pra ela ficava muito confuso, pra empresa também. E aí foi quando ela resolveu abrir essa oportunidade, assim, que eu fiquei muito surpresa no dia. Foi uma surpresa pra mim, muito grande. Eu lembro que ela sentou assim, né? Nós sentamos no sofá junto, conversando, daí eu nunca sou muito objetiva pra falar as coisas. Aí eu comecei... Fazer rodeio. É, fazer rodeio, falei pra ela de todo. E quanto pra ela foi difícil, e pra mim também, e pra empresa também, né? Todo esse período e tudo. E que eu via que ela não se sentia mais confortável dentro da empresa, e que eu gosto que as pessoas que trabalham comigo trabalhem com satisfação e felizes. E que diante disso, eu queria que a partir daquele momento, ela não fosse mais a minha colaboradora. Mas que ela fosse minha sócia. E aí, nesse momento, assim, pra mim, foi... Assim, eu acho que foi um momento marcante, tanto pra mim quanto pra ela, porque foi uma oportunidade que, eu acho assim, que eu digo que é uma loucura que ninguém faria. Porque eu tava saindo de uma situação bem difícil, e ela acreditou em mim, como sempre acreditou, desde o início. Desde o início, ela acreditou em mim, e foi mais um voto de confiança, assim, foi uma oportunidade de sociedade, mas ela tem um valor muito grande pra mim, porque ela acreditou nessa nova fase, ela acreditou no que outra pessoa não acreditaria. E aí, a gente decidiu já somar, e dali já iniciou o projeto. De ideias e projetos, e assim, a gente tá muito confiante nesse projeto, em todas as pessoas, porque a gente acredita também muito em Itaituba, e no potencial dessa cidade. E é isso, continuar com essa visão, continuar com esse intuito, no qual eu sempre acreditei desde o início, que eu me levantaria pra levantar outras pessoas, pra levantar outras mulheres, e continuar cuidando desse público itaitubense, mas cuidando de uma nova forma, levando aí o legado da Desirê à frente. A Desirê já tá há 20 anos no mercado, e nós temos uma marca registrada, patenteada, e esse novo projeto tem uma nova visão, que é o Desirê Integrativa, que é cuidar do ser humano como um todo. A Desirê Integrativa, A Desirê Integrativa,